Oi, pessoas! Tudo bom com vocês? Vocês ainda estão aí? Vocês ainda estão aqui neste canal, junto comigo? Ou eu estou aqui sozinha? Não, né? Eu sei que vocês estão aí, porque eu amo vocês, eu sei que vocês não me deixam. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que deixou os comentários aqui no canal, falando sobre minhas sobrinhas e tal. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a todos vocês também, que eu vi que me deram um tempo, foi isso que eu percebi de vocês, porque foi alguma ou outra pessoa que perguntou, e aí, Bruno, tá tudo bem e tal? Eu fiquei meio longe, né, da internet durante esses últimos dias, eu acho que fazem, deixa eu ver, acho que faz uns 4 dias, 3, 4 dias, Eu tô longe do canal? Enfim, vim aqui, dar essa introdução ao canal e dizer que não, eu não deixei o canal, eu não sumi, eu tô aqui. Então, eu quero dizer a vocês que essa semana que passou foi muito tensa, mas tipo, muito tensa, como eu nem esperava que fosse, Mas, graças a Deus, como vocês seguiram, aí eu acho que vocês viram os últimos vídeos, as minhas duas sobrinhas ficaram doentes, assim, uma atrás da outra, Só Deus sabe como é que foi essa semana, né? E eu dou graças a Deus que tudo foi resolvido. A minha sobrinha de 5 anos teve bronquite asmática e a minha sobrinha de 2 anos, pneumonia. E então, foi só Deus na causa. Mas eu agradeço a todo mundo, então, que se preocupou comigo, que disse que tava orando por elas, entendeu, gente? E também agradeço a todos que deram esse tempinho pra mim, eu não vim aqui no canal. E claro, também agradeço as que se preocuparam comigo, porque eu sim, eu não dei sinal de vida, eu não apareci. Foi como se eu precisasse de um tempo mesmo. Sabe quando você chega no limite, que não tem mais pra onde você correr, você não quer, você quer desligar, você não quer fazer nada. Foi tipo um negócio desse que aconteceu. E claro, durante essa semana conturbada, sim, eu tentei fazer a dieta. E sim, né, com tudo que aconteceu, teve um resultado, uma consequência. E que eu venho falar pra vocês num próximo vídeo. Mas eu só vim aqui agora dar essa introdução e dizer que não sumi do canal. Dizer que eu estou aqui, dizer que a gente tá aqui sim, a gente tá junto e a gente vai continuar lutando, lutando sempre, tá, pessoas? Eu já tô gravando aqui os vídeos pra vocês. Agora eu só não sei em qual sequência eu vou soltar. Mas o que eu quero dizer é isso. A gente cai sim, a gente meio que dá uma desanimada, a gente meio que desiste. Mas a gente continua, porque a gente tem um Deus mais forte que luta pela gente. E o que? Desistência não tem o nosso vocabulário, não é mesmo? Então é isso, pessoas. Só tô passando aqui mesmo pra dizer pra vocês que eu agradeço a todos, todos, todos vocês que chegaram até aqui comigo. Que já estão comigo há um tempo no canal. E claro, a vocês, novos inscritos que sempre chegam tão junto, tá? A gente não vai desistir. A luta continua, certo? Então, no vídeo de amanhã eu vou explicar pra vocês tudo, né? Muitas pessoas me perguntam, e o peso, Bruna? A gente vai conversar o que aconteceu na semana sobre a alimentação. Sobre como meu corpo reagiu a todo esse estresse, tá bom? Então a gente vai conversar sobre isso, mas eu trago num vídeo de amanhã. E também já quero dizer que estou gravando a semana de alimentação e tal. Mas aí eu vou soltando pra vocês os vídeos. Beleza? Só vim aqui hoje nessa segunda dizer isso. Que tamo junto! Tamo junto sim! Não desista aí, tá bom? Fique firme, fique forte. Que a gente vai vencer essa luta, essa batalha, né? Porque na verdade é uma batalha diária. Fiquem, só fiquem felizes que nós temos mais um dia. Que Deus nos dá mais um dia pra lutar, pra caminhar. Certo, pessoas? O tempo é muito diferente pra cada pessoa. Então não fique ansioso pra quando você vai chegar lá. Em quanto tempo eu chegar aí lá. Só não desista. Esse é o processo. O processo de um emagrecimento, de uma perca de peso, é não desistir, tá bom? Só não desista. É isso. Então, tamo junto. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.